Pois é, pessoal, acabou de sair o edital da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Vocês perceberam isso? Quem está no nosso grupo do WhatsApp recebeu essa notícia em primeira mão. A banca vai ser a Iades, certo? É uma baita de uma remuneração, são duas vagas. Temos algumas coisas positivas e negativas. E nesses próximos 10 minutinhos eu vou falar sobre esses pontos e do nosso curso. Claro, vou falar também para vocês. Então acompanha aí, é rápido. Será que vale a pena você fazer esse grande concurso? Sim ou não? Não sei. Vamos ver quais são os principais pontos do edital. Assembleia Legislativa de Goiás. E assim, na minha modesta opinião, o Legislativo em média no Brasil é melhor para o psicólogo do que a área judiciária. Todo mundo pensa na área judiciária. Gente, quem conhece o Legislativo não troca. De verdade. Pensa nisso, a opinião do professor. O cargo não é para psicólogo, é para psicólogo organizacional. Isso faz uma diferença danada. Banca Iades. Lembra aquela banca que trabalhava muito para a Ibser, depois parou? Em 2016 teve um ápice, um boom cheio de provas e tal. A gente comentou um bocado, aliás. 2017 fez pouca prova. 2018, pouquíssima prova. Pois é, renasceu das cinzas a banca Iades. É uma banca melhorzinha do que as suas colegas, digamos assim. Então a gente espera aí algumas puxadinhas, digamos, na parte de saúde. Ah, professor, mas é psicólogo organizacional. É, a gente vai analisar o conteúdo daqui a pouco. São duas vagas. Alisson, você acha que vão chamar mais pessoas? Eu não tenho como afirmar isso. Acredito que nós devamos sinceramente pensar apenas nas duas vagas. A remuneração inicial é de quase 8 mil reais. Mas tem mais um bocado de coisinha que pendura aí. Eu vou levantar depois e passar nos grupos avisando. Sei lá, alimentação, transporte e tal. O que eu sei conversando com uma grande amiga nossa, uma grande colega nossa, que vai fazer esse concurso também. Aliás, acho que boa parte de Goiás e do DF vai acabar fazendo esse concurso. Tem gente lá, psicólogo, ganhando mais de 12 mil reais. Então, pô, vale a pena. Vale muito a pena. São seis horas diárias apenas. Então, fica esperto. A validade do concurso, dois anos dá para prorrogar por mais dois. Talvez você passe agora, sei lá, fique em terceiro, fique em quarto. E aí inventam de criar mais um cargo, uma vaga. Opa, eu entro lá. Tem muito tempo que não tem concurso. Então, fica muito, muito ligado aí caso você esteja entre os dez primeiros. Porque, sei lá, vai que a sorte muda a seu favor. A prova vai ser no dia 20 de janeiro. São quatro horas de prova. Tem muito tempo daqui até lá. A gente está em outubro, novembro, dezembro, janeiro. Mais ou menos três meses. Quase três meses. Hoje é dia 25. Quase três meses. 25 de outubro agora. Teremos uma prova objetiva e a prova discursiva. E já aviso que o que nós estudarmos na prova objetiva vai servir para o aluno estudar para a prova discursiva também. A parte de conteúdo. Não a parte técnica e tal. A gente tem até o curso nitro para isso. E eu vou fazer uma promessa daqui a pouco, viu? Talvez a gente adicione um curso gratuito de questões produzidas. Sei lá. Oito, dez questões discursivas dentro do nosso curso objetivo de graça para os alunos. Mas a profecia tem que se realizar. Na prova objetiva, nós vamos disputar 50 pontos. Português, oito questões. Informática, três questões. Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural. Política e econômica de Goiás, três questões. Legislação administrativa, seis questões. E a nossa praia, psicologia, trinta questões. Tem o mesmo peso cada questão valendo um ponto. Temos a prova discursiva que vale 50 pontos. Então é 50 mais 50, fechou. Você faz no mesmo dia, dia 20 de janeiro, em quatro horas de prova. Vai ser puxado pra caramba. Mas quem passar, certamente, será o melhor entre os candidatos. Vamos ter apenas 30 redações corrigidas. Mínimo de 20 linhas. Se não me engano, máximo de 30 linhas para cada questão. E aí, imagina, gasta uma hora, uma hora e meia para fazer as duas questões. Sobra pouco tempo para a parte objetiva. Se prepare, ganhe ritmo de estudo. Não adianta nada você estudar bastante sem simular ainda a prova, ok? Inscrição 100 reais não está salgado. A gente sabe, tem, sei lá, inscrição hoje em concurso de psicologia custa 200 reais para cima. E aí as inscrições ainda vão abrir no mês que vem, do dia 18 de novembro até o dia 27 de dezembro. E se liga aí. No edital e na criação da carreira, existe como pré-requisito a especialização em psicologia organizacional. Pela minha experiência, se nós colocarmos apenas as pessoas que na data atual têm esse tipo de especialização e querem entrar nesse concurso, nós vamos ter aí no máximo umas 50 pessoas concorrendo. De verdade, minha gente. De verdade. Preparadas ali e tal. Tem muita gente, não sei se vocês estão ouvindo, mas está caindo um monte de raio e trovão aqui atrás. Esse barulho não é meu estômago não, certo? O que nós vamos tentar fazer? Nós vamos tentar impugnar essa parte do edital. É certeza que nós vamos ter sucesso? Não. A chance, não vou mentir, é pequena. E eu vou pedir a ajuda do pessoal do CRP de Goiás. Cadê? Me passaram até aqui o telefone. Enquanto eu converso com vocês, eu procuro. Eu vou procurar a ajuda da Ionara do CRP. É a presidente do conselho do CRP. Presidente do CRP, perdão. Ficou cacofônico. Para nos ajudar nisso. Quanto mais gente entrando nessa impugnação com uma argumentação boa, maior é a chance. Pode ser que não dê em nada. Se não der em nada, lascou. Se der, se der certo. Se nós tirarmos essa necessidade de especialização. Porque a profissão é generalista. Todo mundo tem a capacidade de trabalhar com isso. A própria seleção. O próprio concurso público já avalia. Quem tem esses conhecimentos ou não. Bá, 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 bá. E a especialização não garante prática. Que fique bem claro isso. Se nós conseguirmos isso, eu faço aqui a promessa. Eu insiro dentro do nosso curso. Que é orientado para a parte objetiva. E a parte teórica de psicologia. Eu insiro questões comentadas da Banca Iades. E insiro questões novas que podem cair na sua prova. Mínimo de 10. Jóia? Promessa. Promessa do professor. Então nós vamos tentar impugnar essa parte digital. Hoje é dia 25. A partir de amanhã nós vamos começar a mexer os nossos pauzinhos para isso. Chance é pequena. Não vou mentir. Então, ah, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Faço minha inscrição. Compre o curso. Meu amigo, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. O ano está voltando a começar. Tivemos uma pausa aí. Carnaval, eleições e copa. E aí, talvez, talvez outro concurso. Bom, a Assembleia Legislativa da Bahia seja interessante para você. Não sei. Mas espera a água rolar. Antes das inscrições eles vão decidir isso. Pontos do edital. Então, olha o que nós vamos estudar no nosso curso. Eu vou lançar apenas o curso isolado. Nossa concentração maior vai ser nas 30 questões. Temos lá as organizações e o trabalho. Professor, o que é isso? Já te explico rapidamente. É a ideia da estruturação das organizações, a relação com o trabalho, as formas, as escolas. É IADS, gente. Que não tem muita tradição na parte organizacional. Tem muita prova de organizacional para a EBSER. Mas fora isso, é difícil de achar prova. Enfim, tem uma pasta aqui com zilhões de provas da banca IADS. Tem um bom conhecimento já com isso. Fenômenos sociais nas organizações. Acaba que esse tópico é retomado pelos próximos tópicos. O comportamento nas organizações. Sustentabilidade organizacional. Isso daqui está me cheirando um edital antigo da Consuplan. Mas eu vou ficar quieto aqui. Clima e cultura organizacionais e aprendizagem nas empresas. Planejamento e desenvolvimento de pessoas. Administração de projetos. Esse tópico 7 é relativamente novo dentro da área da psicologia. Pô, psicólogo organizacional não estuda isso. Vai estudar conosco. Atração e retenção de talentos. Comportamento organizacional. Pô, comportamento organizacional parece com comportamento humano nas organizações. Não só parece como é a mesma coisa. Perfeito? Não sou eu que estou dizendo. Levantamento de necessidades por competência. Pô, estuda gestão por competência. É o que a gente vai fazer. Programas de treinamento, desenvolvimento e educação. Gestão do conhecimento. Educação corporativa. Vocês estão vendo que tem muito assunto que está inserido um no outro. Muito repetitivo e tal. E no nosso curso a gente já vai pular esses assuntos, certo? A gente já vai fazer essa junção dos pontos que são parecidos. A estratégia de desenvolvimento de cadeia de valor. Nossa, é uma escadinha que a gente vai ver. Tem no livro do... Tem no livro do... Ah, como é que é? Gestão de pessoas do Chevenato. Nós vamos ver. Técnicas de desenvolvimento de pessoas. Espaços de compartilhamento de conhecimento. E aí começa. Até o item 16, minha gente. Foi organizacional puro. Organizacional básico. Claro que eles pegaram temas muito específicos. E aí a gente vai ter que dar uma ampliada. Falando em competência. Vamos estudar tudo de gestão de competência. Tem tempo daqui até lá, pô. Quase três meses. E aí começa. A partir do item 17. A parte que não é da psicologia organizacional. É por isso que eu acredito que seja possível alterar essa especificação. Teoria da personalidade. Psicopatologia. Técnicas psicoterápicas. Isso daqui não é coerente com as atribuições dadas. Pelo menos não com 99,9%. Talvez forçando a interpretação. Li rapidamente, confesso. A gente consiga encontrar alguma relação. Mas enfim, psicodiagnóstico, avaliação psicológica, instrumentos de avaliação psicológica. Olha como é que três pontos estão dentro de um só. Trabalho, subjetividade, saúde psíquica. E para terminar, só a parte de psicologia. Condições de trabalho, segurança no trabalho, saúde, ocupacional. Absenteísmo. A gente vai estudar rotatividade também. Avaliação, desempenho. Voltou, organizacional. Motivação, satisfação, envolvimento do trabalho. Gestão da qualidade. Conceito de qualidade. Indicadores de qualidade. Passos para implementação. Qualidade de vida no trabalho. Galera, eu vou depois dar uma palinha. Vou conversar com o pessoal que está no grupo de Goiás. E aí, claro, quando a gente montar a nossa turma, eu vou conversar só com o pessoal da turma que estiver matriculado no curso. Mas eu já vi esse digital antes e vou provar para vocês. Galera, é isso. Entrem lá no nosso site. Acabei de lançar o nosso curso. Vale a pena dar uma olhada. E acompanhar. Alisson, eu já tenho especialização em psicologia organizacional. Já se matricula. Já começa a estudar. As aulas vão começar a partir da quinta-feira que vem. Daqui a uma semana. Alisson, não tenho especialização em psicologia organizacional. De coração, certo? Eu quero que você espere o resultado desse processo administrativo que nós vamos entrar aí contra esse ponto do edital. Joia? Remuneração fantástica. Uma boa quantidade de vagas. Realmente falando. Uma boa quantidade de vagas. E só seis horas diárias. É isso, gente. Está aí as nossas redes sociais. Psicologia nova. Você sabe que todo lugar é psicologia nova. E no Instagram também nos adicione e ative aí as notificações. Porque nós descobrimos que nós perdemos quase 400 seguidores. O Instagram mudou o algoritmo e começou a ejetar um monte de seguidores. Eu converso às vezes com a galera. Ah, Alisson, o que aconteceu? Você me bloqueou? Não, não bloqueei coisíssima nenhuma. É o próprio Instagram que está jogando muita gente fora. Infelizmente. Então, se você não tiver aí conectado à nossa rede social, se conecte. E, claro, siga com as atualizações diárias em nosso Instagram. Um abraço. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau.